E aí E aí Eu chamo Jean Gavino e faço um levatório, porque me piace, eu faço um pequeno, eu sou ambientado a fazer um levatório. Eu sou amassionado, eu vestiário na campanha, eu gostei de viver em campanha. Eu sou amassionado com 4 bambinais, eu tenho 39 anos. Eu sou amassionado com 8 anos, eu tenho 10 anos. Michele ne é a 4 anos e mezzo Depois tem uma feminina que tem 2 anos e mezzo E André que tem 2 meses Temos que a mamãe Eu sou da criança de 14 anos que faz esse mestre A vida tranquila A vida genuina Essessem o jovem, para manter a bola, estamos até 1 minuto e 40 já recuperados. Força! Porça, um minuto! O que ele já percebeu? Ele percebeu, pergolhetevi, para eles, os tordi! Deus, Deus te salve, Maria 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 Deus te salve, Maria Deus te salve, Maria